Nesta terça-feira ensolarada, o dia começou com os termômetros iniciando aí, gente, registrando mínima de 21 graus e máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 35 graus. Calor intenso e o tempo seco, né, gente? A umidade relativa do ar chega em média aos 46% hoje aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como que estava amanhã aqui na nossa cidade? Olha, já começamos com essas imagens de Max Silva, dos IPs rosa aqui em Três Lagoas, né? Umas árvores dessas que deixam a nossa cidade um pouco mais bonita, né, arborizada. E o tempo, como vocês podem perceber, aberto, né, tempo aberto aqui em Três Lagoas, sol reinando. Hoje a mínima, a máxima, aliás, né, 36 graus. E amanhã, gente, quarta-feira, o calor continua. Então vamos conferir aí as temperaturas aqui para Três Lagoas e também as demais cidades da região leste. Começando, então, Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 36. Sol também, viu? Brasilândia, sol entre nuvens. Temos por lá mínima de 20 graus e máxima de 36 graus. Água clara, mínima de 21, máxima de 36 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22, máxima de 37. Aparecida do Tabuado e Paranaíba, a máxima de 37 graus, gente. Inocência, mínima de 23 e máxima de 36. Bom, estamos em uma terça-feira, né, como eu falei para vocês na previsão do tempo de ontem. Essa semana teremos sol, chuva e frio. E aí